É, e o sabadão tá bom demais, agora eu faço um pit stop pra você, caminhoneiro que tá na estrada, eu faço um pit stop na São Cristóvão e Caminhões, que quando pensou em comprar caminhões, pensa em São Cristóvão e Caminhões. Bom dia, Marinho, meu querido, bom dia. Bom dia, Gustavo, estamos aqui com mais uma variedade grande de caminhões pra você hoje. Já vamos começar com o Nesha aí, ó, chegando o Nesha aí com um baita de um caminhão, hein. É isso aí, é um 815-2011, um caminhão, baú, uma câmara fria, pra você que procura uma câmara fria, esse é o caminhão. Alô, pessoal da Pioneira, pessoal que trabalha em Laguna, Tubarão, aí ó, precisa de um caminhão pra carregar seus pescados, tá aqui o caminhão certo. O que nós, pessoal, vamos mostrar? É isso aí, eu tenho um MB915, um carro 2009, caminhão a toda prova, caminhão bom pra caramba. Olha, gente, bonitão o caminhão, hein. Aqui, aqui trabalha com transporte, mudanças. É isso aí, esse é um Volkswagen, é um 1380-2010, muito inteiro caminhão, com 96 mil quilômetros rodados, original, único dono. O bom de você comprar caminhão na São Cristóvão é que elas já estão todas revisadas, gente, então sai daqui calçado de pneu, arrepiado de pneu. É isso aí, temos do lado também um 1620 2009, caminhão a toda prova, caminhão com motor novo, você que procura um truque, tá aqui o caminhão. Ao lado nós temos a famosa Mercedinha. É isso aí, temos 710, esse carro é um 2009, tenho também uma 2010, 2008, 2007, você que procura uma 710, tá aqui na São Cristóvão Caminhões. Delivery. É isso aí, esse aqui é um 860, é um caminhão completo, um caminhão com 150 mil rodados, 2013 com baú. Esse carro é bom pra uma mudança, o que você procura tá aqui. Aí pessoal lá da Praia do Sonho e Rodrigues, aí a rapaziada precisando de um caminhão pra entregar areia, tijolo, cimento, tá aqui o caminhão certo, gente. Pra material, material e construção. Caminhão 2001, caminhão com motor zero, dois pneus dianteiros zero, quatro recapados, único dono, caminhão a toda prova, Gustavo. Ao lado nós temos mais um delivery aí pra vocês, é um 850, gente, olha que bonito o caminhão. É isso aí, essa aí é uma 850, 2008, caminhão com baú prontinho pra você trabalhar. Legal, gente, é que você vem pra cá e o seu caminhão aqui, ele é bem avaliado na troca, é verdade. Olha só, mais um cargo. É isso aí, esse é um 2009, eu tenho um 2008 também, já com baú, pronto, você que procura um baú, está aqui. O pessoal viu na semana passada, nós entregando três dessas aqui, zero quilômetro, então você quer comprar zero quilômetro, aqui também tem, essa aqui é uma semi nova. Essa aí a gente pegou na troca, é uma 2013, carro pronto pra você trabalhar na carroceria, só pegar e trabalhar. Você que quer trabalhar com caminhão, você que quer botar um caminhão na estrada pra trabalhar, ganhar um dinheirinho, gente, é fácil, tem uma caminhonete, vem pra cá e a gente pega o seu carro, caminhonete. Eu tenho hoje aqui uma SW4 2010, tenho uma SW4 2013, tenho uma Triton. Esse carro eu faço, hoje, você que quer comprar à vista, sem troca, eu faço 100 mil reais, hoje... Qual ano? 2013, Gustavo. Também tem um SW4 2013 ao lado, se você procura uma caminhoneta de procedência com qualidade, vem pra cá que nós vamos fazer negócio. O caminhão que o Néstor já estava chegando ali, que falou pra vocês, eu quero que o Wilson mostre ali. Esse caminhão é bom pra você que trabalha com pescado, você que precisa de um caminhão refrigerado, gente, está aqui. É isso aí, o caminhão é muito inteiro. Câmara fria, né? Câmara fria, com 200 mil quilômetros rodado, único dono, o carro é a toda prova. Funciona tanto no diesel, no caminhão, como também funciona na luz, né? Acoplado e elétrico. Show de bola. Até que horas a São Cristóvão nesse sabadão? Dia de semana, de segunda a sexta? Das oito às seis da tarde. Nesse sábado, eu estou aqui das oito ao meio-dia, ao seu dispor, 3878 4700. Não deixa de vir pra cá, aqui na São Cristóvão estão com taxas especiais pra você que quer adquirir seu primeiro caminhão. Corre pra cá.